Grandes obras constituem verdadeiro sumidouro de recursos públicos no Nordeste. O Canal Urbana está produzindo uma série sobre obras grandiosas e inúteis no Brasil. Somente no Piauí foram identificadas duas dessas realizações que nunca terminam ou que não apresentam qualquer utilidade. Vamos começar pelo aeroporto de São Raimundo Nonato. Localizado próximo à Serra da Capivara, sítio arqueológico importantíssimo para o mundo todo, o projeto de um aeroporto almejava atrair os mais de 20 mil turistas que vão ao parque todos os anos. Assim, o governo piauiense realizou a obra a 10 quilômetros de São Raimundo Nonato, cidade mais próxima, ainda em 2004. E somente em 2015, 11 anos depois, ela foi finalizada. Após 22 milhões de reais investidos e 1,8 milhão por ano de custo em manutenção, o retorno parece muito distante de acontecer. Isso porque o aeroporto recebe pouquíssimos passageiros por mês. Embora tenha sido anunciado recentemente que o aeroporto, enfim, terá voos regulares, a baixa demanda, alegada pelas companhias aéreas, é algo que não vai se resolver tão cedo, pois o único atrativo para pousar lá seria o turismo à Serra da Capivara e à cidade de 35 mil habitantes. Tirando isso, até para fazer uma escala, é mais lucrativo para as companhias aéreas aterrissarem em cidades a poucos quilômetros de distância com aeroportos mais movimentados. Em Luiz Correia, 350 quilômetros de Teresina, o porto marítimo foi iniciado nos anos 70 em pleno regime militar. Segundo o canal, teriam sido aplicados nada menos que 800 milhões de reais na mencionada obra. E até agora, nada. O Piauí é o único estado do Nordeste que não possui um porto e, por isso, perde e deixa de ganhar muito dinheiro exportando seus produtos por terminais de estados vizinhos, como Maranhão e Ceará. Porém, isso não aconteceria se a construção do porto de Luiz Correia, que iniciou há 47 anos, tivesse sido concluída. Com um mole de 5 mil metros para abrigar os navios, que até hoje foi usado apenas por pescadores da região, seu custo de investimento foi estimado em mais de 770 milhões de reais nos valores atuais, só que sua construção tem sido paralisada e retomada algumas vezes. Em 1986, dez anos após o início, a obra foi pausada e esquecida por 23 anos, até que, em 2009, retomou por dois anos e parou novamente. Com o governador recém-reeleito, em 2014, foi realizado um contrato em que o governo federal repassou ao estado 16 milhões de reais. Duas empresas responsáveis pelo consórcio receberam 12 milhões, só que desse dinheiro, só o que avançou foi o CAIS. Esse caso foi parar no Ministério Público, que entrou com duas ações na Justiça denunciando irregularidades na obra, indo desde superfaturamento e fraude na licitação até a ausência de estudos preliminares. Neste ano, já com a licença ambiental, a Marinha autorizou uma nova obra do porto, que, de acordo com o governador, ficará pronto e receberá o primeiro navio até dezembro. E aqui vai um breve comentário do nosso canal Tony Rodrigues, além da notícia. O pior de tudo é que ninguém será responsabilizado pelos danos causados ao erário, pelas perdas financeiras e sociais, pelos desvios de milhões de reais em poucos anos. Alguns desses elementos já foram, inclusive, condenados, mas a burocracia do sistema permite que, mesmo responsáveis pelo crime, eles permaneçam em liberdade. Foram condenados os ex-secretários Luciano José Linardi Pais Landim, Alexandre de Castro Nogueira e Norma Maria da Costa Salles. E os empresários Heitor Gil Castelo Branco e Paulo Raimundo Brígido de Oliveira, sócios gerentes da Staff de Construções e Dragagem Limitada. Se gostou do conteúdo, deixe comentários e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.